TÍTULO V. DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 130. As disposições do presente regimento geral serão complementadas por normas baixadas pelo Conselho Universitário, pelo Conselho de Administração e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme a matéria versada. Artigo 131. A celebração, pelo reitor, de contratos, acordos e convênios regulados em lei, como é o caso, dentre outros, daqueles precedidos de licitação ou de seleção pública, independe da autorização do Conselho Universitário. Artigo 132. A forma de composição dos colegiados e comissões universitárias, prevista no artigo 56, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, não se aplica às comissões reguladas em leis especiais, como é o caso, dentre outras, das comissões de licitação e das disciplinares, de livre escolha do reitor. Artigo 133. O presente regimento geral só poderá ser alterado por iniciativa do reitor ou por proposta de um 3, no mínimo, dos membros do Conselho Universitário. Parágrafo único. A matéria de que trata este artigo só poderá ser aprovada pelo voto de 23 dos membros do Conselho, em reunião convocada para esse fim. Artigo 134. O reitor submeterá ao Conselho Universitário, no prazo de 180 dias, a contada vigência deste regimento geral, projeto de regimento da reitoria. Artigo 135. A Escola de Enfermagem de Manaus, incorporada à Universidade Federal do Amazonas pela Lei nº 9.484, de 27 de agosto de 1997, será considerada provisoriamente unidade acadêmica, até que seja providenciada sua inclusão como tal no Estatuto. Artigo 136. O presente regimento geral entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial, revogadas as disposições em contrário. Licença em filem do advogados de base goods村 A Scola de Enfermagem de Manaus O que é isso?